Para executar o programa político que é necessário executar e que se tem que sentar naquelas grandes prioridades. Reforço do pilar social, reforço da sustentabilidade ambiental, transição para a naturalidade carbónica, reforço da convergência, temos um quadro financeiro plurianual à altura das ambições da União Europeia, concluir a reforma da Zona Euro, que são estas prioridades políticas e precisamos de quem na Comissão, no Conselho e no Parlamento Europeu dê e traduza esta vontade política. Até já!